Acho muito interessante que a gente conheça um pouco sobre a conceituação, a origem e um pouco das crenças que envolvem essas duas categorias de demônios. Os sucubus e íncubus normalmente são categorizados dentro da demonologia como demônios inferiores. As sucubus seriam os demônios inferiores femininos e os íncubus os demônios inferiores masculinos. Inclusive, a raiz dessas palavras vem do verbo latino cubare, que significa deitar-se, onde íncubus significa deitar sobre e sucubus significa deitar sob. Esses seres são considerados como vampiros sexuais ou demônios inferiores que se alimentam desse fluido sexual, aqueles que estão encarnados, ou seja, nós. Porém, as características que envolvem essas criaturas transcendem um pouco o significado de demônio que a gente tem hoje na nossa sociedade e cultura. Por exemplo, as origens de Lilith, que na tradição hebraica é considerada como um demônio feminino que seduz os homens, assim como nas tradições mesopotâmicas, que nós temos Lilo e Lilith, que compartilham essas mesmas características. Durante o período medieval, muito se falou sobre isso. Inclusive, eles são várias vezes citados no Malos Maleficarum como amantes demoníacos das bruxas. Atualmente, dentro de tradições que estudam e trabalham com demonologia, as magias e rituais realizados com sucubus é algo existente e até mesmo comum às vezes. Isso vai depender da tradição. É possível encontrar rituais de invocação, direcionamento e até mesmo a absorção de algumas dessas capacidades para uso ou benefício próprio. Por esse assunto estar um pouco fora da minha alçada de conhecimento ou até mesmo de prática, eu não consigo compartilhar muitas informações a respeito das consequências, da forma como esses rituais ocorrem ou devem ocorrer e dos ritos envolvidos nesse tipo de trabalho mágico. O pouco contato que eu tive com esse assunto foi pelo livro Bruxa Satânica, de Anton LaVey. Mas eu acabei não me aprofundando muito sobre isso. Eu, particularmente, não vejo esse trabalho como uma coisa muito benéfica a longo prazo, mas isso vai depender um pouco da abordagem, das tradições e das próprias crenças do praticante e do conhecimento adquirido para trabalhar com esse tipo de prática mágica. Bom, então é isso. Esse é um pouco do conhecimento que eu tenho, um pouco das coisas que eu penso sobre isso. Espero ter conseguido esclarecer um pouco e tchau, tchau!